Ode Cruz Como emblema de vergonha e dor Mas contempla esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus É maravilha Essa cruz tem pra mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me O perdão Eu me alegro Na cruz Dela vem Graça e luz Para minha Santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz É por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre me levar e sofrer Cristo vem Cristo vem Me buscar E com Ele no lar Uma parte Da glória Te entender Sim, eu amo a mensagem É maravilha A cruz Até morrer Eu a vou proclamar Eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Uma coroa trocar Amém Tchau Tchau Tchau